Olá, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida Pessoas, sou eu, Kai. A vídeo agora é um AF, o Florismo Filosófico de Star Wars, The Clone Wars, Episódio 4... 4. Esse episódio aqui, na verdade essa frase desse episódio, é a tradução completamente diferente da frase em si. E eu acho que é bem equivalente, mas eu vou ler as duas, né, pra fazer um contraste, primeiramente. E mostrar primeiro a frase original, que é essa aqui, que é assim. Ou seja, quem uma pessoa realmente é, não pode ser vista com os olhos, não pode ser enxergado com os olhos, né? Então você não sabe, através dos sentidos, quem é uma pessoa de verdade. O Legender traduziu o seguinte. A aparência nem sempre diz quem realmente a pessoa é. É próximo, né? Mas eu não gosto de fazer uma tradução que tira as palavras originárias e substitui por sinônimos. Se você ler a aparência, você vê apenas a superfície macro, fisiológica, sensitiva. Então a aparência pode ser dito como uma coisa que constitui a casca do indivíduo. A fronteira mínima do indivíduo, que é aquilo que você percebe fisicamente falando. Isso nem sempre diz quem realmente a pessoa é. É diferente, ó. Quem uma pessoa realmente é, não pode ser visto, não é? É não pode. Esse é o ponto. Não pode, não é? Nem sempre. É não pode. É completamente diferente. Se eu falo, eu falei que era equivalente, na verdade, comer bola. Não é equivalente nem falando. Quem uma pessoa realmente é, não pode ser visto com os olhos. É não pode. É absoluto. Então a tradução tá horrível. Tradução do Legendre. Então se eu traduzir como o Legendre traduziu, que a aparência nem sempre diz quem realmente a pessoa é. Essa frase tá dizendo outra coisa. Não tem nada a ver com a frase original. Porque o nem sempre quebrou as pernas. Se ele falasse, a aparência nunca diz quem a pessoa é, aí ele entrava no ritmo da tradução. Era uma frase de tradução equivalente até certo ponto. Esse nem sempre rebentou as pernas. Rebentou as pernas do tradutor. Ele traduziu absolutamente errado. Porque se você pensar que a aparência nem sempre, quer dizer que às vezes sim. Então você pode ser definido pela sua aparência. Você pode ser entendido, compreendido, julgado pela aparência. Julgado pela aparência. Porque a aparência, de acordo com o Legendre, nem sempre diz quem realmente é. Mas às vezes ela diz. Então você julga as pessoas. Isso é uma frase preconceituosa. Você pode ser racista a partir disso. Você pode ser machista. Você pode ser N coisas. Por quê? Porque às vezes a aparência do outro reflete quem ele é. Então justifica aquele que enxerga em tratar o outro como se ele fosse a sua aparência. Você pode não tratar pela superfície, mas tratar pela superfície é aceito. Esse é o ponto. É aceitável você ser simplão. Simplificar as coisas e na lata já julgar o outro. Ponto final. A frase permite. A frase traduzida pelo Legendre. A frase original é assim. Não é a aparência. É quem a pessoa realmente é. A pessoa. Não é a aparência. Não tem nada com a aparência. É a pessoa. É a essência. A humanidade. A realidade. A alma do indivíduo. Quem a pessoa realmente é. É a pessoa. Não a casca. A pessoa. É a completude. Não é só. Entendeu? É a casca junto de toda a existência do indivíduo. Você considera a pessoa como um todo. Esse é o central. Muda totalmente assim. É muito mais profundo. É muito mais dentro. É mais denso. A pessoa realmente é. Quem é essa pessoa? Você vai interagir com o indivíduo. O indivíduo é o seu universo. Esse universo é o que? Ele não pode ser aprendido com os sentidos. Isso é fundamental. Toda vez que você está interagindo com o mundo físico. Você está interagindo com a percepção sensorial. A percepção sensorial representada aqui. Ser visto pelos olhos. Com os olhos. Então você tem aqui uma conexão. Que tem uma simbologia sensorial. Sensitiva. A simbologia percebe o indivíduo no mundo. E essa percepção é dita como se o indivíduo fosse aquilo que se percebe. Aí está o ponto. A frase nega isso absolutamente. A pessoa. Rua, person. Quem a pessoa realmente é. Ou seja, a sua realidade última. A sua natureza definitiva. A pessoa não pode, de maneira alguma, de maneira absoluta, ser vista, percebida, sensorializada, apreendida com os sentidos. Com os olhos. Você nunca vai pegar quem é a pessoa sem se conectar com ela. Como é que se conecta com a pessoa? Aí que está o X da questão. Se você não conversou. Se você apenas tem a preconceito. A conexão inicial. Que é a conexão mais superficial. Você interagiu com o limite físico. Que a sensorialidade permite. Que a sensorialidade garante. Isso nunca, absolutamente nunca, vai dizer quem a pessoa é. Você vai olhar para infinitos indivíduos. Esses indivíduos que você olhar, você não sabe quem eles são. Ponto final. Você nunca pode julgar a pessoa pela sua percepção. Nem pela sua pré-conceituação ou pré-conceito. Pela sua pré-cognição ou moral. Pelo seu intelecto. Você nunca, sem entrar em contato com a alma do indivíduo, você nunca vai saber quem ele é. E é o ponto. Como é que você descobre quem uma pessoa realmente é? A frase não diz. A frase diz apenas que você, indivíduo perceptivo, percepiente, sanciente, consciente, não consegue entender o universo. No caso, o indivíduo dentro do universo. Através da sua tentativa distante de conexão. Através da sua suposição, a sua expectativa, para ver a palavra expectativa. A sua realização mental, sensorial, psicológica e moral sobre o outro. Muito forte. Muito forte. Você olhou o indivíduo, você não pode julgar. Se você julgar, você não está julgando a pessoa, você está julgando a preconcepção. A raiz do preconceito. O revestimento do outro sem que você perceba a sua natureza. Você reveste ele com um espelho. Você usa uma simbologia, uma arbitrariedade, para defini-lo na sua natureza, a qual você jamais entrou em contato. Ou seja, discriminação, segregação, preconceito na lata. Na lata. Pode ser racial, pode ser de gênero, pode ser de escolhas homoafetivas. Eu não sei como. Eu vou estar sendo preconceituoso na linguagem, porque eu tenho dificuldade com alguns termos. Mas o ponto é, a frase é, sim, dois pés no peito. A tradução é a tradução de um preconceituoso. Você percebe que a pessoa é preconceituosa pelo como ela traduziu a frase. Quer dizer que a pessoa, ela vê as pessoas ao redor e julga elas ao redor. Ela tem tendências a preconcepções. Que podem ser preconcepções agressivas, violentas e preconceituosas. Então, quando você traduz, a aparência nem sempre diz quem realmente a pessoa é. É uma frase racista. Ou preconceituosa, para não gerar o racismo. Porque racismo é uma coisa mais focalizada. O tradutor. Estou julgando ele aqui. Estou sendo um lazarento. Estou preconcebendo. Sem conhecê-lo. Estou fazendo exatamente o que ele fez na frase ao traduzi-la. Estou julgando que ele talvez carrega um preconceito. Estou julgando um talvez aqui para dizer que... Entendeu? Mas eu estou dizendo que a probabilidade dele ser preconceituoso pelo modo como ele traduziu a frase é relativamente coerente. E eu, ao fazer isso, estou fazendo o que? Efetivando a mesma coisa que ele fez ao traduzir a frase. Sendo preconceituoso para com ele. Estou julgando, pré-julgando. Se eu seguir a frase do original... Who a person truly is cannot be seen with the eye. Eu não posso, de maneira alguma, jamais dizer que essa pessoa é preconceituosa pela tradução que ela fez. Eu tenho que julgá-la na ação. Eu tenho que conviver, vivenciar. E interagir com o máximo possível do conteúdo, da essência, da alma, do indivíduo. Convivendo junto a ele, ao lado dele, para quem sabe aí eu entender quem ele é. Tá, lógica? Você entendeu que eu mesmo fui um vagabundo preconceituoso. Lazarento. Fiz uma pré-concepção. E usei um preconceito pré-estabelecido julgando uma pessoa que eu nem conheço. Não através do olho. Através da suposição tabelada. Eu tabelei o intelecto de cognição dele ao traduzir uma frase. Eu não sei quem é a pessoa. Julgando que a tradução dele carrega um peso epistêmico, um peso de significado. Com tendências a julgamentos negativos em relação aos outros. E é isso. Se eu fizer uma pré-concepção, que nem eu acabei de descrever aqui. Eu estou sendo exatamente o que a frase diz que eu não posso fazer. Que eu não deveria fazer. Julgar as pessoas pela aparência. Julgar as pessoas pela superfície. Pela sensorialidade ou pela intelectualidade, pela moralidade e pelos valores em geral. A frase é linda. E eu acabei de fazer uma autoanálise aqui. Me autoaniquilando enquanto eu falo a frase porque eu comi bola. Eu vacilei. Vacilei horrores. Eu fiz exatamente o que eu não deveria ter feito na frase ao julgar o tradutor. E isso não é minha culpa não. Isso é culpa inteira. Culpa inteira. Eu acabei de ser um preconceituoso. Para você ver como todas as pessoas carregam a tendência ou a natureza, a natureza imanente cultural de julgar pela casca, pela superfície. Sem jamais aprofundar e entender a essência, a plenitude do indivíduo. Para assim conseguir, de maneira mais científica e adequada, conceituar quem é a pessoa de verdade. Quem é a pessoa em sua essência. Em sua alma. Em seu núcleo existencial. Então, quem é uma pessoa realmente é, não pode ser visto com os olhos. Isso é para se levar como um mote, como um mantra, como algo que você tem que escrever e ler todo dia, cara. Porque você vai, vai, todo santo dia, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Todo santo minuto, todo santo instante. Olhar para a pessoa, colocar um rótulo. Olhar para a pessoa, fazer um pré-julgamento. E mesmo que você aprofunde um pouco, o aprofundamento pode ser enviesado. Isso é muito complicado. Você enviesa a sua análise, a sua interpretação, guiando e distorcendo ela para que enquadrar a pessoa que você está conhecendo na sua natureza em expressão, você vai enquadrando ela em paradigmas, em estigmas. E esses estigmas vão marcando e cicatrizando a sua relação e o modo como você trata, o modo como você enxerga o outro. Inferiorizando, inflando, às vezes superestimando ou subestimando. Tendo N tipos de concepções das mais diversas, imanentes a uma tentativa de entender a verdade, mas distorcendo a verdade ao entendê-la. Então essa é a lógica também. Que é muito cotidiano e muito corriqueiro. Muito, mas muito, mas muito cotidiano e muito, mas muito corriqueiro mesmo. É um modo bem senso comum, comum, no sentido mais forte da palavra, de vivenciar a sociedade. E é isso, pessoas. Essa foi a frase da vez. Uma frase extremamente legal. Eu adorei. Assim, lendo ela e lendo a tradução e fazendo contraste, é bacana ver que o contraste, eu acho que não tem a ver a tradução com a frase original, mas eu não posso preconceber que o tradutor fez de propósito. Ou pode ser um acidente, eu não posso julgá-lo, mas eu acho que uma frase não tem nada doido com a outra. Uma fala da aparência e a outra fala da pessoa. A pessoa não é a aparência, a pessoa é o indivíduo inteiro. E uma foca na tentativa de suavizar, digamos que nem sempre, a outra fala nunca. É not. É proibido. Não pode ser visto. Não pode ser visto. Jamais. É forte mesmo. É definitivo. Isso é muito interessante em ver uma tradução. E é por isso que traduções podem pecar demais se o tradutor não tomar cuidado e não levar o máximo possível na literalidade da expressão original. Se você for entender o original, logicamente que tem coisa que não dá pra traduzir, tem que adaptar e quando adaptar vai distorcer, não tem como não fazer. Tradução é impossível, não tem como fazer uma tradução 100%. Sempre tem um equivalente mais próximo possível, mas não com 100%. Então respeito os tradutores também. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvir. E até um próximo Aforismo de Star Wars com frases extremamente divertidas. E essa foi legal mesmo. E com comparativos e cotejamentos da tradução em português. Então é isso aí. Falou, galera.